A Polícia Civil está investigando um golpe de um falso investidor. Prestem atenção, essa figura teria 30 e poucos anos e foi denunciado por um empresário aqui de Maceió. Eu vou voltar ao vivo agora com o Alan Garcia para a gente saber, olha, essa aqui que é a figura. Esse aqui que é o suspeito. Olha só, boa aparência, um bom papo, e assim ele ia conversando com as pessoas, dizia que trabalhava num banco internacional, que fazia investimentos, e outras coisas mais. O que a gente quer saber agora, que o Alan vai voltar comigo ao vivo, é como essa empresária conheceu esse homem, como foi que ela teve esse contato com ele para que ele pudesse oferecer, inclusive, essas oportunidades faraônicas, inclusive, que no final a gente sabe que é golpe, né? Olha ele aí, as imagens dele aí, e conhecido, inclusive, nacionalmente, né? Alan Garcia, nos traga essas informações. Bom papo, boa aparência, não é? Todo, como todo e qualquer estelionatário, né? Todo golpista tem um papo fantástico, né? E mente tão bem que acho que até ele mesmo acredita na mentira, né? Foi isso que aconteceu com essa empresária. Perfeito, Wilson. E o alvo dele, sempre as mulheres. Por quê? Porque ele exatamente vinha com essa conversa, né? Mostrava sempre que gostava daquela mulher, começava a se apaixonar, lógico, tudo mentira. Já sonhava em casamento, ter filhos, fazer família. Uma conversa muito bonita para muitas mulheres, para as mulheres que querem fazer uma família. E aí encontra o homem dos sonhos, se colocando à disposição para ter essa família, para ter uma vida a dois, ter os filhos, uma casa para morar. Olha que sonho, olha que espetáculo. E aí, é claro, a mulher se envolvia, não só essa, que nós vamos mostrar daqui a pouco, mas tantas outras, mais de oito. A Polícia Civil de São Paulo conseguiu investigar, descobriu que oito mulheres, em três meses de investigação, descobriu que oito mulheres caíram na conversa desse homem. Descobriu ainda mais, que uma mulher lá em Portugal também caiu nesse golpe. Ou seja, ele aplica esse golpe também fora daqui do país. Mas sobre essa mulher daqui de Maceió, a gente vai mostrar agora um vídeo, para ela falar um pouco de como tudo aconteceu. Com muito pouco, eu não sofri um golpe de estelionato. Tinha um cara aqui em Maceió, ele já está, acho que aproximadamente há um mês, morando aqui. A gente se conheceu no Beach Tênis, o nome dele é Danilo de Melo Souza, mas ele se apresentava como Danilo Otto Trevisan. Ele se dizia que era um investidor, na verdade, para mim, ele falou que ele era, que ele trabalhava no Bank of America, então, um banco americano. E ele vendeu para mim uma ideia de aceleração da empresa. Eu decidi falar com uma amiga minha, que mora em Nova Iorque, ela trabalha em um banco, em um outro banco, sem ser o que ele dizia que trabalhava. E eu pedi para ela puxar a ficha dele. E ele me disse que... E aí ela me falou, amiga, não existe ninguém que trabalhe no banco com esse nome. E é muito estranho ele não ter rede social. Então, eu fiz duas perguntas a ele, e desde então ele parou de me responder. Eu estava conversando com uma menina que trabalha comigo na loja, e ela fez uma pesquisa rápida e colocou só assim, Danilo Golpista. E assim que você coloca essa informação, aparecem todos os crimes dele. Ele tem mais de 16 processos de mulheres contra ele. Todos de estelionato. Ele já teve crime, ele fez aqui no Brasil, em São Paulo, Balneário Camboriú. Ele fez em Lisboa também. Então, assim, é um cara super perigoso. A gente não sabe com quem está lidando. Na verdade, eu até estou me expondo aqui. Mas confesso que eu fiquei com muito medo do que é que ele poderia estar fazendo com as pessoas aqui em Maceió. Eu espero que realmente a polícia ou a justiça seja feita. Esse homem chegou a ser preso pela guarda municipal de Balneário Camboriú, quando uma mulher começou a se envolver com ele, mas percebeu que era um golpe. Então, ela armou um encontro com ele, numa cafeteria, acionou a polícia e ele foi preso. Ela fez um acordo com ele para que devolvesse o dinheiro. E ele acabou sendo solto. Por isso que ele pode ainda estar aqui em Maceió aplicando o golpe já em outra mulher. Vale ressaltar o seguinte, que essa mulher que nós mostramos, que é daqui de Maceió, ela não seguiu aquela regra em que ele sempre tenta fazer, que é se envolver, ter um relacionamento amoroso com a vítima. Essa mulher, no caso, ela é casada, conheceu ele em um local de esporte, ela tem uma loja e ele se mostrou ali disponível a ajudá-la a fazer uma renda maior no negócio. Claro, todo empresário quer ganhar dinheiro, mas, por sorte, ela percebeu que havia algo de errado. Nós estamos aqui com o delegado Leonan Pinheiro, que vai trazer mais detalhes para a gente. Delegado, golpe, a gente sempre vem aqui, conversa com o senhor sobre isso, muitas mulheres caem e é o foco desse homem. Por que sempre o senhor consegue entender e explicar para a gente por que as mulheres são, na maioria das vezes, o alvo desse golpista, desse exclusivamente? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores da TV Pacho Sara. E eu queria dizer a vocês, inicialmente, que em Alagoas, não. Primeiramente, esse indivíduo que é procurado por polícias, inclusive estrangeiras, veio se instalar no estado errado. No estado onde as mulheres não são vulneráveis como as dos outros estados, por justamente tomarem conhecimento e saberem da lábia de indivíduos como esse. Além disso, aqui nós temos uma polícia que está à disposição da sociedade. E assim que fomos comunicados desse fato, nós tomamos a providência para tentar capturá-lo. Só que o mesmo, já ciente de que estava se havendo uma mobilização para capturá-lo, conseguiu se evadir. Mas nós temos a localização desse indivíduo, que será, sim, responsabilizado, até mesmo pelas tentativas que aqui praticou. É bom lembrar que em Alagoas ele não conseguiu concretizar nenhum golpe. Se manteve tão somente no campo da tentativa. Tentou enganar, sim, diversas mulheres. Tentou, sim, se manter influente perante a sociedade alagoana, usando pessoas como cartão de visita para dar credibilidade ao seu discurso. E em pouco tempo, conseguiu, sim, se infiltrar em um grupo de amigos. E com esse grupo de amigos, passou ali a aplicar e buscar vítimas. As pessoas acabaram, algumas delas, se envolvendo com esse indivíduo. Mas, obviamente, como eu disse anteriormente, não caíram na lábia deste criminoso. Que não restou para ele, senão a alternativa de se evadir do estado de Alagoas. Mas, como dito, aqui a justiça será feita e esse indivíduo irá, sim, ser responsabilizado. Pois aqui nós não admitimos de forma alguma que situações como essa aconteçam. Delegado, o que é que vocês têm das tentativas dele aqui em Alagoas como prova e que vai ajudar a prendê-lo? Olha, era o seguinte. Resumindo o caso, o que é que acontecia? Ele se dizia ser nascido nos Estados Unidos. Diz que veio para o Brasil por um motivo de negócios. Trabalhava para um banco, o Bank of America, e se utilizava de um linguajar específico de quem é do ramo financeiro. E, dessa forma, ele fazia o canto do vigário. Ele atraía pessoas, se mostrava um cara muito rico, muito influente, mas que não tinha um cartão no Brasil e que precisava de dinheiro em espécie para poder realizar os pequenos negócios. Como já tinha a confiança de algumas vítimas, ele acabava conquistando esse valor patrimonial e depois se evadindo, sumindo, e a vítima ficava no prejuízo. Aqui ele tentou fazer da mesma forma e também de uma forma diferente. Ele é aluno de um esporte aqui conhecido em Alagoas, passou a se infiltrar ali naquelas pessoas do convívio. E ali ele começou a conquistá-las. Um deles, inclusive, professor desse esporte, ele já sabendo que o negócio tinha ficado ruim para ele aqui, ele disse, olha, vou voltar para a minha terra, vou voltar para os Estados Unidos, quer que eu lhe compre alguma coisa lá? E esse professor estava já pronto para lhe dar 15 mil reais. A sorte foi que ele se evadiu antes dessa situação, se não teria tomado, por exemplo, deste professor a quantia de 15 mil reais. Então, sempre buscando obter vantagens patrimoniais. Mas aqui em Alagoas, nenhuma delas, graças a Deus, foi concretizada. Ou seja, as provas que a polícia tem são os depoimentos, né? Das quais as vítimas, podemos dizer assim, não é? Isso, nós temos aí diversas provas. Os depoimentos que já estão sendo colhidos, o registro de diversos boletins de ocorrência que nós estamos confeccionando, e as provas materiais. Nós temos aí prints de conversas, onde ele se utilizou desse artil para enganar e ludibriar as vítimas. Nós temos aí falsificações de documentos e até dizeres por ele que foram utilizados para ganhar a confiança da vítima. Esse indivíduo participou até de uma reunião de negócios, sem saber uma vírgula do que estava fazendo, só tentando ali achar que o alagoano é besta. Mas, como dito anteriormente, aqui não é o local para golpistas dessa espécie. Muito obrigado, muito obrigado pelas informações do senhor. No domingo passado, no programa da Record, o Domingo Espetacular, exibiu uma reportagem especial sobre esse caso, ouvindo diversas vítimas, maioria mulheres. E elas colocam ali que passaram para ele 5, 10, 15, 20 mil reais no ato. Ou seja, levou dinheiro de muita gente, Wilson. Ainda bem que aqui ele não conseguiu efetuar, conseguiu concluir esse golpe. Ficou somente realmente na conversa, na tentativa, e a polícia agora daqui também está na busca dele. Eu volto com você. Muito bem, Alain, muito obrigado. Agradeço também ao doutor Leonan Pinheiro pelas palavras. Concordo, bandido aqui, vagabundo, não se cria aqui não, porque a gente acaba fechando o cerco. E as pessoas aqui, os alagoanos, são muito inteligentes e espertos. Já estão escaldados, né? Então, esse vagabundo como esse aqui não vai se criar. Figurinha. Por muito pouco, a polícia não prendeu ele hoje. Ele rapidamente sentiu que o cerco fechou para ele e acabou saindo antes que a polícia pudesse pegá-lo e colocar no local devido atrás das grades. Não sei como é que ele está solto ainda, né? São aquelas benéficas das brechas da lei, da nossa frouxidão total, do nosso código penal e processo penal e outras coisas mais. Está aí uma figura jovem, que sempre se infiltra. Aliás, parabéns à empresária Vanessa Monteiro, que convive exatamente nos locais onde as pessoas que são empresárias, pessoas importantes estão ali circulando, no esporte, enfim, no lazer. E naquele papo descontraído, ele vai buscando informações, sabendo praticamente o patrimônio de cada um e qual a atividade de cada pessoa. E assim ele fez com a empresária. Já que ela era de uma empresária de produtos esportivos, ele falou, ó, eu já fiz muitos investimentos. Inclusive, estou vindo do Bank of America e ele já fez investimentos lá. Olha, hoje você com tantos valores disso, daquilo, outro. Aí começa aquela conversa que chama a atenção para o empresário que vai acreditando no que ele está falando, mas com muita reserva. E foi isso que a Vanessa Monteiro fez, que eu achei fantástico. Parabéns. Parabéns a ela pela astúcia. Porque antes de qualquer coisa, ela ouviu, aceitou, tá jóia, legal, mas foi buscar respostas. Buscou com a amiga, que mora nos Estados Unidos, e a amiga fez ali uma busca no banco e disse, olha, não há nomes nenhum desses que você me deu aqui no banco. Então, ele não faz parte do banco. Depois, rapidamente, a funcionária puxou a fichinha dele e descobriu quando colocou lá Danilo, golpista, apareceu então uma página inteira de várias mulheres e inquéritos e buscas contra essa figura que tem o nome de Danilo. Mas quando é Danilo, Rainer, China, vai colocando aqueles nomes difíceis para poder dizer que é de fora, que é americano, que é isso, que é investidor, para tentar enganar as pessoas. Mas aqui não deu certo e se manda, cara, se manda daqui rapidinho antes que a polícia te pegue, tá bom? Vai tentar, vai em outro canto aí, até que o final um dia aconteça aquilo que você está falando, né? Quem se envolve nisso, o final sempre é o pior possível, né? Enfim, parabéns à empresária Vanessa pela inteligência, pela astúcia, é isso. As nossas mulheres alagoanas não são tolas não, meu irmão. Tá pensando o quê? Pois é, por isso, gente, muito cuidado. Você viu que o próprio Leonan falou, inclusive, que o professor, inclusive, de uma academia, inclusive, de beat tennis famosa aqui, bem frequentada, acabou ele falando, ó, eu vou ter que ir agora para os Estados Unidos, vou ter que ir lá, voltar para o banco, e se quer comprar alguma coisa lá, que se quiser comprar, eu trago para você, eu te mando, não tem problema não. E a pessoa vai ganhando essa confiança, acaba acreditando que ele talvez fosse, quase levava os 15 mil do professor. Rapidamente, então, ele conseguiu perceber que alguma coisa estava errada e não perdeu esse dinheiro. Muito cuidado, para que você confie em uma pessoa que chegou agora, por mais que ele fale tudo, não vai dar o seu suado dinheirinho de qualquer forma, não é? Sempre desconfie, sempre. Desconfie de tudo, tá? Mesmo que a pessoa depois, poxa, desconfiou de mim, rapaz, desculpa, é porque o mundo está tão doido que eu fiquei desconfiado, mas tudo bem, tá bom, mas sempre desconfie, faça como a Vanessa fez, vai lá, cheque todos os detalhes para não ser a próxima vítima, tá bom? Está dado o alerta para vocês, não caiam mais nesse golpe.